Cheguei, lindeusas da minha vida! Filó, doceira da terra! Filó, mas eu não consigo clarear minhas axilas, minha virilha. Oh my God! Mas a coisa tá preta assim mesmo? Tá muito feia! E é desagradável, não é verdade, quando a gente erga o braço ou quando você coloca aquele biquíni ou sonha com aquele biquíni maravilhoso naquela viagem, nas férias, no carnaval, enfim, em qualquer lugar. Realmente incomoda demais, principalmente as axilas, porque a virilha fica até escondidinho, né? Quando a gente coloca uma roupa, agora axilas, quando a gente erga o braço, né? Faz algum gesto, realmente é desagradável. Eu tenho uma receita pra você incrível, uma dica pra você passar antes de dormir, pra você dormir com ela, que é maravilhosa! Então já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque olha, Coisas de Filó tem ajudado milhões de pessoas e pode te ajudar também. Mas é preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Essa receita, além de clarear a sua pele, ela também vai hidratar, olha só, porque é maravilhoso, essa, aliás, maravilhosa, essa mistura que a gente vai fazer aqui. Preste atenção, porque são poucos os ingredientes, mas o efeito é tamanho. Você vai usar um recipiente de vidro, nós vamos usar aqui 30ml de leite, certo? Se você tiver o leite mais gordinho aí, que não seja o desnatado, ele é melhor porque ele tem uma ação clareadora mais potente e por ser mais gorduroso também, ele hidrata mais profundamente, certo? Nós vamos usar aqui o fubá. O fubá vai ajudar a fazer uma esfoliação natural e também a clarear naturalmente. Pode ser a marca aí que caiba no seu bolso, filó, você é mais ou menos, tá escuro demais, filó, você apareceu para me salvar. Essa receita aqui, na realidade, você pode fazer de 3 a 4 vezes na semana, certo? E esse ingrediente, esse produto que eu vou pedir pra você dormir com ele, você pode usar aí, ó, até durante o dia, porque ele também serve como desodorante. Aí você vai mexer aqui, ó, misturar o fubá, certo? No leite, nós vamos usar aqui também uma colher do poderoso mel, que além de ajudar a clarear, ainda vai hidratar a sua pele. Uma colher de sopa do mel, certo? E aí você vai pegar a área a ser clareada. Lembrando que essa mistura a gente não guarda, tá? Você faz o tanto que você vai usar. Se você for usar menos, clarear só axilas ou só virilha, só algum lugar que você deseje que seja pouquinho, você pode diminuir, fazer metade da receita. Mexeu bem, você vai pegar aí e limpar a área que você deseja clarear. Vai pegar assim, ó, com a sua mão mesmo, e vai passar fazendo assim, ó, movimentos circulares, certo? Então, se for nas suas axilas, você faz isso. Se for na sua virilha, você faz isso. Fique massageando aí por uns 3 minutinhos, certo? Massageou, você espera mais uns 15 minutinhos. Depois você vai lavar a região, vai secar, certo? E você vai passar leite de rosas. Quem aqui já ouviu falar desse leite de rosas que é da época da vovó? Ele é um desodorante, gente. É isso mesmo. Além de evitar mau cheiro, mau odor nas suas axilas e na sua virilha, ele também tem ação clareadora. Então, leite de rosas você pode usar durante o dia e também para dormir. Gente, vocês não têm noção de como ficará a axilas e a virilha de vocês. Amaram a receita? Jura? Então, enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe agora essa receita no seu Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. Falando em Facebook, o meu está Coisas de Filó, minha página, e o meu Instagram Coisas de Filó Oficial. Quem não está seguindo, está perdendo, porque a gente se diverte demais no feed e nos stories. Olha só, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e de dizer aqui se você sofre com virilha e axilas escuras. Não se esqueça também de me dizer de qual cidade você está me assistindo. Filó do céu! Eu amo você demais da conta. Jura? Eu também amo vocês demais. Vi se fiz esse canal com muito carinho e amor para vocês. Bora compartilhar. Agora, quem não está inscrito, se inscreve, ative o sininho e vem ser feliz. Filó do céu da terra! Achei que as minhas axilas estavam nas últimas e a minha virilha se enganou, meu bem. Cheiro! Bye!